E aí galera, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem com vocês hoje, dia 15 de maio de 2016 E a frase é a seguinte Uma situação trágica existe quando o homem é mais nobre do que as forças que o destrói Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais Beijo, uma ótima semana, fique com Deus, tchau!